Olá meus queridos irmãos e hoje te convido a rezar uma oração fortíssima de São Jorge para cortar todo o mal, para toda inveja sair com o credo em cruz, para que os inimigos se afastem da sua vida. É arrepiante, seja libertado de todo o mal. Reze comigo pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, em Tua presença peço que me protejas de toda maldade, invejas e toda a obra do inimigo na minha vida. Senhor, os inimigos querem me ver cair, desistir de tudo que eu acredito e me ver infeliz. Parece que tudo está dando errado e às vezes não vejo luz no fim do túnel. Senhor, salva-me e livra-me de todo mal físico ou espiritual. Com Deus, eu enfrento qualquer obstáculo com coragem e confiança. Protegido por São Jorge Guerreiro, nada pode me derrubar. Mas eu sei que não ando sozinho e que há uma força poderosa que me protege e guarda, que é Deus. Isso mesmo, Deus me guia, Deus me defende, Deus cuida de mim, Deus é o meu escudo e comigo ninguém pode. Todos os inimigos são derrotados e caem por terra, sem força para me fazer mal, porque Deus protege os justos de coração. Envia São Jorge Guerreiro, cavaleiro valoroso de Deus, para com as suas armas poderosas me defender e proteger de todas as ciladas do inimigo, de todas as atrapalhações, de todas as brigas e discórdias. Senhor Deus, todo poderoso, eu deposito toda a minha confiança em Ti e creio que cuidas de mim e de todas as minhas necessidades. Pai, caminha pela minha casa e leva minhas preocupações, problemas e qualquer doença. Por favor, cuida e sara minha família, meus amigos e todos que acompanham esta oração. Abençoe e tire do meu caminho os meus inimigos. Dai-me livramento e prosperidade. Não há olho gordo que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente e comigo ninguém pode. Credo em cruz inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Inimigo da luz, em nome de Jesus, São Jorge te expulsa da minha vida. Sai da minha família agora. Sai da minha vida financeira. Sai agora da minha vida espiritual. Sai agora da minha vida sentimental. Eu não te aceito na minha vida. São Jorge, corta agora com a sua espada de guerra. Todo mal na minha vida. Senhor, há momentos em que a caminhada fica tão difícil. Me fortalece, Pai. Renovem minha esperança. E aumenta a minha fé cada dia mais. Eu estou seguro e coberto com as armas de São Jorge, para destruir toda a ação do inimigo na minha vida. Sai, inveja. Olho gordo e mal-olhado. Estou seguro. Estou protegido. E ninguém pode comigo. São Jorge, me protege de toda a energia negativa. De todos os maus pensamentos e de todas as calúnias e difamações. Sai, inveja. Sai, inimigos. Porque Deus está comigo. E o inimigo será derrotado, esmagado e afastado para longe da minha vida. Eu serei feliz. Não há demanda que me derrube. Não há mal que me assole. Pois São Jorge vai na minha frente. E comigo ninguém pode. Também peço, Senhor Jesus. Guarda minha boca, para que minhas palavras sejam poucas. Ajude-me a ser rápido para ouvir, lento para falar e lento para ira. Não me deixe falar palavras imprudentes que podem perfurar como espadas. Em vez disso, dê-me uma língua que traz cura. Não me deixe ceder a fofocas ou falar palavras críticas, descuidadas, que machucarão os outros. Eu quero ser melhor a cada dia. São Jorge, mantenha o inimigo longe de mim. De modo que nenhuma conversa insalubre saia da minha boca. Mas apenas o que é útil para construir, elevar e ajudar aqueles que ouvem. Não me deixe afligir o Espírito Santo através das minhas palavras. Meu São Jorge, neste mundo cheio de perigos, me proteja contra todos os males que possam me atingir. Me guie e me fortaleça em todos os momentos da vida, para que eu possa superar todas as dificuldades. São Jorge, jogo agora para fora de mim todos os maus pensamentos, pensamentos de desânimo, pessimismo. Cobre minha mente de energias positivas. Lembrando-me constantemente de que sou filho de Deus e assim como você venceu na fé em Deus, eu também vencerei todos os obstáculos, dificuldades e problemas que aparecerem na minha vida. Tira os pensamentos negativos, meu São Jorge, e as limitações da minha mente. Fixe meus pensamentos, São Jorge, sobre o que é verdadeiro, honrado, certo, puro, adorável e admirável. Ajude-me a pensar sobre coisas que são excelentes, dignas e positivas para minha vida. Não me deixe copiar o comportamento e os costumes ruins deste mundo, mas transforma-me em uma nova pessoa, mudando a maneira como eu penso. Que não seja a minha vontade, mas a vontade de Deus Todo-Poderoso para minha vida. Que eu aprenda a aceitar tudo o que Deus me oferece de braços abertos, com fé e confiança nos caminhos que Ele reserva para mim. São Jorge, me guie pelo caminho certo, me dê força em cada fraqueza, coragem em cada medo, esperança em cada decepção e fé para vencer sempre. São Jorge, bloqueie as tentativas do inimigo, de me fazer duvidar de que estou nas mãos de Deus, de duvidar da minha fé. Credo em cruz inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus, inimigo da luz, em nome de Jesus. São Jorge, te expulsa da minha vida, sai da minha família agora, sai do meu trabalho, sai do meu relacionamento, eu não te aceito na minha vida. São Jorge, corta agora com a sua espada de guerra, toda a maldade que prejudica a minha vida. Eis a cruz de Cristo, afastem-se as forças do mal, venceu o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o filho de Davi. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem tremerei? Senhor, estendei vossa mão poderosa, em vós confio firmemente. Eu não ando só, não, porque Deus envia seus anjos para me proteger. E São Jorge, poderoso, com as suas armas de luta, me defende de todo o mal. Que São Jorge passe neste momento, aonde quer que você esteja, para te dar força e poder nas batalhas do dia a dia. Para você ter a vitória na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. E que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Não há inimigo que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente e comigo ninguém pode. Credo em cruz inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Inimigo da luz, em nome de Jesus, São Jorge te expulsa da minha vida. Sai da minha família agora, sai dos meus planos de sucesso, sai da minha casa. Eu não te aceito na minha vida. São Jorge, corta agora toda a perseguição, todo o poder das trevas que prejudica a minha vida. A minha vida vai caminhar. São Jorge, que é enviado por Deus, está à minha frente, abrindo todos os meus caminhos, os caminhos do amor, da prosperidade, da felicidade e os meus caminhos financeiros. São Jorge, corta agora com sua espada brilhante todo o mal que tenta desfazer o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, corta todo o mal que tenta desfazer o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uno o bem ao bem, para que o bem se espalhe e corta o desamarro, desato, desenlaço o que é mal do mal, para que seus grilhões se enferrugem e apodreçam no fogo eterno. Toda a potência infernal fica agora subjugada aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E meu corpo torna-se são, minha mente pacífica e serena, e meu coração iluminado pelo poder do céu, do alto, do infinito mais belo que há. A cruz é a minha luz, a cruz é o meu símbolo. São Jorge, coloca aos pés da cruz de nosso Senhor todas as minhas dores físicas e espirituais. Coloca no sangue sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo todas as ciladas armadas e praticadas pelo poder diabólico. Nenhum poder do mal é mais forte que o poder que está envolto em mim, pois pertenço a Jesus Cristo, pertenço a Ele de corpo e alma, e comigo ninguém pode. Pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, eu renuncio nesse instante a todas as tentações que vêm me perseguindo, porque sou criatura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e porque eu creio no mistério da Santíssima Trindade, e porque eu creio no Teu sangue derramado na cruz, para a salvação dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro. E creio em Maria Santíssima, que foi escolhida para ser a Mãe Gloriosa de Cristo, o Verbo Encarnado, e creio na solução de todos os meus problemas, sejam de ordem emocional, material, físico ou espiritual, sendo eles difíceis ou não. Eu creio nas portas abertas para minha vida, porque não as vejo abertas, mas porque sei que meu Pai, o meu Criador, o Criador de todas as coisas, as estão abrindo para mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gratidão, Senhor, por tudo que tenho e sou, e com fé em Deus, nada nem ninguém poderá deter a minha vitória, porque pela fé eu creio nas suas providências para a minha vida. Gratidão, São Jorge Guerreiro, por batalhar em meu favor e continuar a me proteger em todos os momentos da minha vida. Pai misericordioso, em Tua presença, peço que me protejas de toda maldade, invejas e toda obra do inimigo na minha vida. Senhor, os inimigos querem me ver cair, desistir de tudo que eu acredito e me ver infeliz. Parece que tudo está dando errado e às vezes não vejo luz no fim do túnel. Senhor, salva-me e livra-me de todo mal físico ou espiritual. Com Deus, eu enfrento qualquer obstáculo com coragem e confiança. Protegido por São Jorge Guerreiro, nada pode me derrubar, mas eu sei que não ando sozinho e que há uma força poderosa que me protege e guarda, que é Deus. Isso mesmo, Deus me guia, Deus me defende, Deus cuida de mim, Deus é o meu escudo e comigo ninguém pode. Todos os inimigos são derrotados e caem por terra, sem força para me fazer mal, porque Deus protege os justos de coração. Envia São Jorge Guerreiro, cavaleiro valoroso de Deus, para com as suas armas poderosas me defender e proteger de todas as ciladas do inimigo, Senhor Deus, todo poderoso, eu deposito toda a minha confiança em Ti e creio que cuidas de mim e de todas as minhas necessidades. Pai, caminha pela minha casa e leva minhas preocupações, problemas e qualquer doença. Por favor, cuida e sara minha família, meus amigos e todos que acompanham esta oração. Abençoe e tire do meu caminho os meus inimigos. Dá-me livramento e prosperidade. Não há olho gordo que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente e comigo ninguém pode. Credo em cruz, inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Inimigo da luz, em nome de Jesus, São Jorge te expulsa da minha vida. Sai da minha família agora, sai da minha vida financeira, sai agora da minha vida espiritual, sai agora da minha vida sentimental. Eu não te aceito na minha vida. São Jorge, corta agora com a sua espada de guerra, todo o mal na minha vida. Senhor, há momentos em que a caminhada fica tão difícil, me fortalece, Pai, renova em minha esperança e aumenta a minha fé cada dia mais. Eu estou seguro e coberto com as armas de São Jorge para destruir toda a ação do inimigo na minha vida. Saia inveja, saia inveja, olho gordo e mal olhado, estou seguro, estou protegido e ninguém pode comigo. São Jorge, me protege de toda a energia negativa, de todos os maus pensamentos e de todas as calúnias e difamações. Saia inveja, sai inimigos, porque Deus está comigo e o inimigo será derrotado, esmagado e afastado para longe da minha vida. Eu serei feliz, eu serei feliz, eu serei feliz. Não há demanda que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente e comigo ninguém pode. Também peço, Senhor Jesus, guarda minha boca para que minhas palavras sejam poucas. Ajude-me a ser rápido para ouvir, lento para falar e lento para ira. Não me deixe falar palavras imprudentes, que podem perfurar como espadas. Em vez disso, dê-me uma língua que traz cura. Não me deixe ceder a fofocas ou falar palavras críticas, descuidadas, que machucarão os outros. Eu quero ser melhor a cada dia. São Jorge, mantenha o inimigo longe de mim. De modo que nenhuma conversa insalubre saia da minha boca, mas apenas o que é útil para construir, elevar e ajudar aqueles que ouvem. Não me deixe afligir o Espírito Santo através das minhas palavras. Meu São Jorge, neste mundo cheio de perigos, me proteja contra todos os males que possam me atingir. Me guie e me fortaleça em todos os momentos da vida, para que eu possa superar todas as dificuldades. São Jorge, jogo agora para fora de mim todos os maus pensamentos, pensamentos de desânimo, pessimismo. Cobre minha mente de energias positivas. Lembrando-me constantemente de que sou filho de Deus e assim como você venceu na fé em Deus, eu também vencerei todos os obstáculos, dificuldades e problemas que aparecerem na minha vida. Tira os pensamentos negativos, meu São Jorge, e as limitações da minha mente. Fixe meus pensamentos, São Jorge, sobre o que é verdadeiro, honrado, certo, puro, adorável e admirável. Ajude-me a pensar sobre coisas que são excelentes, dignas e positivas para minha vida. Não me deixe copiar o comportamento e os costumes ruins deste mundo, mas transforma-me em uma nova pessoa, mudando a maneira como eu penso. Que não seja a minha vontade, mas a vontade de Deus Todo-Poderoso para a minha vida. Que eu aprenda a aceitar tudo o que Deus me oferece de braços abertos, com fé e confiança nos caminhos que Ele reserva para mim. São Jorge, me guie pelo caminho certo, me dê força em cada fraqueza, coragem em cada medo, esperança em cada decepção e fé para vencer sempre. São Jorge, bloqueie as tentativas do inimigo, de me fazer duvidar de que estou nas mãos de Deus, de duvidar da minha fé. Credo em cruz inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus, inimigo da luz, em nome de Jesus. São Jorge, te expulsa da minha vida, sai da minha família agora, sai do meu trabalho, sai do meu relacionamento, eu não te aceito na minha vida. São Jorge, corta agora com a sua espada de guerra toda a maldade que prejudica a minha vida. Eis a cruz de Cristo, afastem-se as forças do mal, venceu o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o filho de Davi. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem tremerei? Senhor, estendei vossa mão poderosa, em vós confio firmemente. Eu não ando só, não, porque Deus envia seus anjos para me proteger e São Jorge poderoso, com as suas armas de luta, me defende de todo o mal. Que São Jorge passe neste momento, aonde quer que você seja, para te dar força e poder nas batalhas do dia a dia, para você ter a vitória na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Não há inimigo que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente e comigo ninguém pode. Credo em cruz inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Inimigo da luz, em nome de Jesus, São Jorge te expulsa da minha vida. Sai da minha família agora, sai dos meus planos de sucesso, sai da minha casa. Eu não te aceito na minha vida. São Jorge, corta agora toda a perseguição, todo o poder das trevas que prejudica a minha vida. A minha vida vai caminhar. São Jorge, que é enviado por Deus, está à minha frente, abrindo todos os meus caminhos, os caminhos do amor, da prosperidade, da felicidade e os meus caminhos financeiros. São Jorge, corta agora com sua espada brilhante, todo o mal que tenta desfazer o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, corta todo o mal que tenta desfazer o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uno o bem ao bem, para que o bem se espalhe, e corto, desamarro, desato, desenlaço o que é mal do mal, para que seus grilhões se enferrugem e apodreçam no fogo eterno. Toda a potência infernal fica agora subjugada aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e meu corpo torna-se são, minha mente pacífica e serena, e meu coração iluminado pelo poder do céu, do alto, do infinito mais belo que há. A cruz é a minha luz, a cruz é o meu símbolo. São Jorge, coloca aos pés da cruz de nosso Senhor, todas as minhas dores físicas e espirituais. Coloca no sangue sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as ciladas armadas e praticadas pelo poder diabólico. Nenhum poder do mal é mais forte que o poder que está envolto em mim, pois pertenço a Jesus Cristo, pertenço a Ele de corpo e alma, e comigo ninguém pode. Pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, eu renuncio nesse instante a todas as tentações que vêm me perseguindo, porque sou criatura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e porque eu creio no mistério da Santíssima Trindade, e porque eu creio no Teu sangue derramado na cruz, para a salvação dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro. E creio em Maria Santíssima, que foi escolhida para ser a Mãe Gloriosa de Cristo, o Verbo Encarnado, e creio na solução de todos os meus problemas, sejam de ordem emocional, material, físico ou espiritual, sendo eles difíceis ou não. Eu creio nas portas abertas para minha vida, porque não as vejo aberta, mas porque sei que meu Pai, o meu Criador, o Criador de todas as coisas, as estão abrindo para mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gratidão, Senhor, por tudo que tenho e sou, e com fé em Deus, nada nem ninguém poderá deter a minha vitória, porque pela fé eu creio nas tuas providências para a minha vida. Gratidão, São Jorge Guerreiro, por batalhar em meu favor, e continuar a me proteger em todos os momentos da minha vida. Que assim seja. Pai misericordioso, em tua presença, peço que me protejas de toda a maldade, invejas, e toda a obra do inimigo na minha vida. Senhor, os inimigos querem me ver cair, desistir de tudo que eu acredito, e me ver infeliz. Parece que tudo está dando errado, e às vezes, não vejo luz no fim do túnel. Senhor, salva-me, e livra-me de todo o mal físico ou espiritual. Com Deus, eu enfrento qualquer obstáculo, com coragem e confiança. Protegido por São Jorge Guerreiro, nada pode me derrubar, mas eu sei que não ando sozinho, e que há uma força poderosa que me protege, e guarda, que é Deus. Isso mesmo, Deus me guia, Deus me defende, Deus cuida de mim, Deus é o meu escudo, e comigo ninguém pode. Todos os inimigos são derrotados, e caem por terra, sem força para me fazer mal, porque Deus protege os justos de coração. Envia São Jorge Guerreiro, cavaleiro valoroso de Deus, para com as Suas armas poderosas me defender, e proteger de todas as ciladas do inimigo, de todas as atrapalhações, de todas as brigas e discórdias. Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu deposito toda a minha confiança em Ti, e creio que cuidas de mim, e de todas as minhas necessidades. Pai, caminha pela minha casa, e leva minhas preocupações, problemas e qualquer doença. Por favor, cuida e sara a minha família, meus amigos, e todos que acompanham esta oração. Abençoe e tire do meu caminho, os meus inimigos, dai-me livramento e prosperidade. Não há olho gordo que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente, e comigo ninguém pode. Credo em cruz, inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Inimigo da luz, em nome de Jesus, São Jorge te expulsa da minha vida, sai da minha família agora, sai da minha vida financeira, sai agora da minha vida espiritual, sai agora da minha vida sentimental, eu não te aceito na minha vida. São Jorge, corta agora com a sua espada de guerra, todo o mal na minha vida. Senhor, há momentos em que a caminhada fica tão difícil, me fortalece, Pai, renovem minha esperança, e aumenta a minha fé cada dia mais. Eu estou seguro e coberto, com as armas de São Jorge, para destruir toda a ação do inimigo na minha vida. Sai, inveja, olho gordo e mal olhado, estou seguro, estou protegido e ninguém pode comigo. São Jorge, me protege de toda a energia negativa, de todos os maus pensamentos e de todas as calúnias e difamações. Sai, inveja, sai, inimigos, porque Deus está comigo, e o inimigo será derrotado, esmagado e afastado para longe da minha vida. Eu serei feliz, eu serei feliz, eu serei feliz. Não há demanda que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente, e comigo ninguém pode. Também peço, Senhor Jesus, guarda a minha boca, para que minhas palavras sejam poucas. Ajude-me a ser rápido para ouvir, lento para falar, e lento para a ira. Não me deixe falar palavras imprudentes, que podem perfurar como espadas. Em vez disso, dê-me uma língua que traz cura. Não me deixe ceder a fofocas, ou falar palavras críticas, descuidadas, que machucarão os outros. Eu quero ser melhor a cada dia. São Jorge, mantenha o inimigo longe de mim, de modo que nenhuma conversa insalubre saia da minha boca, mas apenas o que é útil para construir, elevar e ajudar aqueles que ouvem. Não me deixe afligir o Espírito Santo através das minhas palavras. Meu São Jorge, neste mundo cheio de perigos, me proteja contra todos os males que possam me atingir. Me guie e me fortaleça em todos os momentos da vida, para que eu possa superar todas as dificuldades. São Jorge, jogo agora para fora de mim todos os maus pensamentos, pensamentos de desânimo, pessimismo, cobre minha mente de energias positivas. Lembrando-me constantemente de que sou filho de Deus, e assim como você venceu na fé em Deus, eu também vencerei todos os obstáculos, dificuldades e problemas que aparecerem na minha vida. Tira os pensamentos negativos, meu São Jorge, e as limitações da minha mente. Fixe meus pensamentos, São Jorge, sobre o que é verdadeiro, honrado, certo, puro, adorável e admirável. Ajude-me a pensar sobre coisas que são excelentes, dignas e positivas para a minha vida. Não me deixe copiar o comportamento e os costumes ruins deste mundo, mas transforma-me em uma nova pessoa, mudando a maneira como eu penso, que não seja a minha vontade, mas a vontade de Deus todo-poderoso para a minha vida, que eu aprenda a aceitar tudo o que Deus me oferece de braços abertos, com fé e confiança nos caminhos que Ele reserva para mim. São Jorge, me guie pelo caminho certo, me dê força em cada fraqueza, coragem em cada medo, esperança em cada decepção, e fé para vencer sempre. São Jorge, bloqueie as tentativas do inimigo de me fazer duvidar de que estou nas mãos de Deus, de duvidar da minha fé. Credo em cruz, inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus, inimigo da luz, em nome de Jesus. São Jorge, te expulsa da minha vida, sai da minha família agora, sai do meu trabalho, sai do meu relacionamento, eu não te aceito na minha vida. São Jorge, corta agora com a sua espada de guerra, toda a maldade que prejudica a minha vida. Eis a cruz de Cristo, afastem-se as forças do mal, venceu o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o filho de Davi. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem tremerei? Senhor, estendei vossa mão poderosa, em vós confio firmemente. Eu não ando só, não, porque Deus envia seus anjos para me proteger e São Jorge poderoso, com as suas armas de luta, me defende de todo o mal. Que São Jorge passe neste momento, aonde quer que vocês sejam, para te dar força e poder nas batalhas do dia a dia, para você ter a vitória na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo, não há inimigo que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente e comigo ninguém pode. Credo em cruz, inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Inimigo da luz, em nome de Jesus, São Jorge te expulsa da minha vida, sai da minha família agora, sai dos meus planos de sucesso, sai da minha casa, eu não te aceito na minha vida, São Jorge, corta agora toda a perseguição, todo o poder das trevas que prejudica a minha vida, a minha vida vai caminhar, São Jorge que é enviado por Deus está à minha frente, abrindo todos os meus caminhos, os caminhos do amor, da prosperidade, da felicidade e os meus caminhos financeiros, São Jorge, corta agora com sua espada brilhante todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, corta todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, corta todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uno o bem ao bem, para que o bem se espalhe e corta o desamarro, desato, desenlaço o que é mal do mal, para que seus grilhões se enferrugem e apodreçam no fogo eterno, toda a potência infernal fica agora subjugada aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e meu corpo torna-se são, minha mente pacífica e serena, e meu coração iluminado pelo poder do céu, do alto, do infinito mais belo que há, a cruz é a minha luz, a cruz é o meu símbolo, São Jorge, coloca aos pés da cruz de nosso Senhor, todas as minhas dores físicas e espirituais, coloca no sangue sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as ciladas armadas e praticadas pelo poder diabólico, nenhum poder do mal é mais forte que o poder que está envolto em mim, pois pertenço a Jesus Cristo, pertenço a Ele de corpo e alma, e comigo ninguém pode, pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, eu renuncio nesse instante a todas as tentações que vem me perseguindo, porque sou criatura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e porque eu creio no mistério da Santíssima Trindade, e porque eu creio no Teu sangue derramado na cruz, para a salvação dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro, e creio em Maria Santíssima, que foi escolhida para ser a Mãe Gloriosa de Cristo, o Verbo Encarnado, e creio na solução de todos os meus problemas, sejam de ordem emocional, material, físico ou espiritual, sendo eles difíceis ou não, eu creio nas portas abertas para a minha vida, porque não as vejo aberta, mas porque sei que meu Pai, o meu Criador, o Criador de todas as coisas, as estão abrindo para mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gratidão, Senhor, por tudo que tenho e sou, e com fé em Deus, nada nem ninguém poderá deter a minha vitória, porque pela fé eu creio nas suas providências para a minha vida. Gratidão, São Jorge Guerreiro, por batalhar em meu favor e continuar a me proteger em todos os momentos da minha vida. que assim seja. Pai misericordioso, em tua presença, peço que me protejas de toda maldade, invejas e toda obra do inimigo na minha vida. Senhor, os inimigos querem me ver cair, desistir de tudo que eu acredito e me ver infeliz. Parece que tudo está dando errado e às vezes não vejo luz no fim do túnel. Senhor, salva-me e livra-me de todo mal físico ou espiritual. Com Deus, eu enfrento qualquer obstáculo com coragem e confiança. Protegido por São Jorge Guerreiro, nada pode me derrubar, mas eu sei que não ando sozinho e que há uma força poderosa que me protege e guarda que é Deus. Isso mesmo, Deus me guia, Deus me defende, Deus cuida de mim, Deus é o meu escudo e comigo ninguém pode. Todos os inimigos são derrotados e caem por terra sem força para me fazer mal, porque Deus protege os justos de coração. Envia São Jorge Guerreiro, Cavaleiro Valoroso de Deus, para com as suas armas poderosas me defender e proteger de todas as ciladas do inimigo, de todas as atrapalhações, de todas as brigas e discórdias. Senhor Deus, Todo Poderoso, eu deposito toda a minha confiança em Ti e creio que cuidas de mim e de todas as minhas necessidades. Pai, caminha pela minha casa e leva minhas preocupações, problemas e qualquer doença. Por favor, cuida e sara minha família, meus amigos e todos que acompanham esta oração. Abençoe e tire do meu caminho os meus inimigos, daem-me livramento e prosperidade. Não há olho gordo que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente e comigo ninguém pode. Credo em cruz, inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Inimigo da luz, em nome de Jesus, São Jorge te expulsa da minha vida, sai da minha família agora, sai da minha vida financeira, sai agora da minha vida espiritual, sai agora da minha vida sentimental, eu não te aceito na minha vida, São Jorge, corta agora com a sua espada de guerra, todo mal na minha vida, Senhor, há momentos em que a caminhada fica tão difícil, me fortalece Pai, renova em minha esperança, e aumenta minha fé cada dia mais, eu estou seguro e coberto com as armas de São Jorge, para destruir toda a ação do inimigo na minha vida, sai inveja, olho gordo e mal olhado, estou seguro, estou protegido e ninguém pode comigo, São Jorge, me protege de toda energia negativa, de todos os maus pensamentos e de todas as calúnias e difamações, sai inveja, sai inimigos, porque Deus está comigo e o inimigo será derrotado, esmagado e afastado para longe da minha vida, eu serei feliz, eu serei feliz, eu serei feliz, não há demanda que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente e comigo ninguém pode, também peço Senhor Jesus, guarda minha boca, para que minhas palavras sejam poucas, ajude-me a ser rápido para ouvir, lento para falar e lento para ira, não me deixe falar palavras imprudentes que podem perfurar como espadas, em vez disso, dê-me uma língua que traz cura, não me deixe ceder a fofocas ou falar palavras críticas descuidadas que machucarão os outros, eu quero ser melhor a cada dia, São Jorge, mantenha o inimigo longe de mim, de modo que nenhuma conversa insalubre saia da minha boca, mas apenas o que é útil para construir, elevar e ajudar aqueles que ouvem, não me deixe afligir o Espírito Santo através das minhas palavras, meu São Jorge, neste mundo cheio de perigos, me proteja contra todos os males que possam me atingir, me guie e me fortaleça em todos os momentos da vida, para que eu possa superar todas as dificuldades, São Jorge, jogo agora para fora de mim todos os maus pensamentos, pensamentos de desânimo, pessimismo, cobre minha mente de energias positivas, lembrando-me constantemente de que sou filho de Deus e assim como você venceu na fé em Deus, eu também vencerei todos os obstáculos, dificuldades e problemas que aparecerem na minha vida, tira os pensamentos negativos, meu São Jorge, e as limitações da minha mente, fixe meus pensamentos, São Jorge, sobre o que é verdadeiro, honrado, certo, puro, adorável e admirável, ajude-me a pensar sobre coisas que são excelentes, dignas e positivas para minha vida, não me deixe copiar o comportamento e os costumes ruins deste mundo, mas transforma-me em uma nova pessoa, mudando a maneira como eu penso, que não seja a minha vontade, mas a vontade de Deus Todo-Poderoso para minha vida, que eu aprenda a aceitar tudo o que Deus me oferece de braços abertos, com fé e confiança nos caminhos que Ele reserva para mim, São Jorge, me guie pelo caminho certo, me dê força em cada fraqueza, coragem em cada medo, esperança em cada decepção e fé para vencer sempre, São Jorge, bloqueie as tentativas do inimigo de me fazer duvidar de que estou nas mãos de Deus, de duvidar da minha fé, credo em cruz inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus, inimigo da luz, em nome de Jesus, São Jorge, te expulsa da minha vida, sai da minha família agora, sai do meu trabalho, sai do meu relacionamento, eu não te aceito na minha vida, São Jorge, corta agora com a sua espada de guerra, toda maldade que prejudica a minha vida, eis a cruz de Cristo, afastem-se as forças do mal, venceu o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Filho de Davi, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem poderia eu temer, o Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem tremerei, Senhor, estendei vossa mão poderosa, em vós confio firmemente, eu não ando só não, porque Deus envia seus anjos para me proteger, e São Jorge poderoso, com as suas armas de luta, me defende de todo o mal, que São Jorge passe neste momento, aonde quer que você seja, para te dar força e poder nas batalhas do dia a dia, para você ter a vitória na sua vida e na vida de todos os seus familiares, eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal, armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, Jesus Cristo me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça, virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos, glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo, não há inimigo que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente e comigo ninguém pode, credo em cruz inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus, inimigo da luz, em nome de Jesus, São Jorge te expulsa da minha vida, sai da minha família agora, sai dos meus planos de sucesso, sai da minha casa, eu não te aceito na minha vida, São Jorge, corta agora toda perseguição, todo o poder das trevas que prejudica a minha vida, a minha vida vai caminhar, São Jorge que é enviado por Deus está à minha frente, abrindo todos os meus caminhos, os caminhos do amor, da prosperidade, da felicidade e os meus caminhos financeiros, São Jorge, corta agora com sua espada brilhante, todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, corta todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, corta todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uno o bem ao bem, para que o bem se espalhe, e corto, desamarro, desato, desenlaço o que é mal do mal, para que seus grilhões se enferrugem e apodreçam no fogo eterno. Toda a potência infernal fica agora subjugada aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e meu corpo torna-se são, minha mente pacífica e serena, e meu coração iluminado pelo poder do céu, do alto, do infinito mais belo que há. A cruz é a minha luz, a cruz é o meu símbolo. São Jorge, coloca aos pés da cruz de nosso Senhor todas as minhas dores físicas e espirituais. Coloca no sangue sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo todas as ciladas armadas e praticadas pelo poder diabólico. Nenhum poder do mal é mais forte que o poder que está envolto em mim, Pois pertenço a Jesus Cristo, pertenço a Ele de corpo e alma, e comigo ninguém pode. Pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, eu renuncio nesse instante a todas as tentações que vêm me perseguindo, porque sou criatura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e porque eu creio no mistério da Santíssima Trindade, e porque eu creio no Teu sangue derramado na cruz, para a salvação dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro, e creio em Maria Santíssima, que foi escolhida para ser a Mãe Gloriosa de Cristo, o Verbo Encarnado, e creio na solução de todos os meus problemas, sejam de ordem emocional, material, físico ou espiritual, sendo eles difíceis ou não. Eu creio nas portas abertas para minha vida, porque não as vejo aberta, mas porque sei que meu Pai, o meu Criador, o Criador de todas as coisas, as estão abrindo para mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gratidão, Senhor, por tudo que tenho e sou, e com fé em Deus, nada nem ninguém poderá deter a minha vitória, porque pela fé eu creio nas tuas providências para a minha vida. Gratidão, São Jorge Guerreiro, por batalhar em meu favor, e continuar a me proteger em todos os momentos da minha vida. Que assim seja. Pai misericordioso, em tua presença, peço que me protejas de toda maldade, invejas e toda obra do inimigo na minha vida. Senhor, Senhor, os inimigos querem me ver cair, desistir de tudo que eu acredito, e me ver infeliz. Parece que tudo está dando errado, e às vezes não vejo luz no fim do túnel. Senhor, salva-me, e livra-me de todo mal físico ou espiritual. Com Deus eu enfrento qualquer obstáculo, com coragem e confiança. Protegido por São Jorge Guerreiro, nada pode me derrubar, mas eu sei que não ando sozinho, e que há uma força poderosa que me protege, e guarda, que é Deus. Isso mesmo, Deus me guia, Deus me defende, Deus cuida de mim, Deus é o meu escudo, e comigo ninguém pode. Todos os inimigos são derrotados e caem por terra, sem força para me fazer mal, porque Deus protege os justos de coração. Envia São Jorge Guerreiro, cavaleiro valoroso de Deus, para com as suas armas poderosas me defender, e proteger de todas as ciladas do inimigo, de todas as atrapalhações, de todas as brigas e discórdias. Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu deposito toda a minha confiança em Ti, e creio que cuidas de mim, e de todas as minhas necessidades. Pai, caminha pela minha casa, e leva minhas preocupações, problemas e qualquer doença. Por favor, cuida e sara a minha família, meus amigos, e todos que acompanham esta oração. Abençoe e tire do meu caminho, os meus inimigos, dai-me livramento e prosperidade. Não há olho gordo que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente, e comigo ninguém pode. Credo em cruz, inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Inimigo da luz, em nome de Jesus, São Jorge te expulsa da minha vida, sai da minha família agora, sai da minha vida financeira, sai agora da minha vida espiritual, sai agora da minha vida sentimental, eu não te aceito na minha vida. São Jorge, corta agora com a sua espada de guerra, todo o mal na minha vida. Senhor, há momentos em que a caminhada fica tão difícil, me fortalece, Pai, renova em minha esperança, e aumenta a minha fé cada dia mais. Eu estou seguro e coberto com as armas de São Jorge, para destruir toda a ação do inimigo na minha vida. Sai, inveja, olho gordo e mal olhado, estou seguro, estou protegido e ninguém pode comigo. São Jorge, me protege de toda a energia negativa, de todos os maus pensamentos, e de todas as calúnias e difamações. Sai, inveja, sai, inimigos, porque Deus está comigo, e o inimigo será derrotado, esmagado e afastado para longe da minha vida. Eu serei feliz, eu serei feliz, eu serei feliz. Não há demanda que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente, e comigo ninguém pode. Também peço, Senhor Jesus, guarda a minha boca, para que minhas palavras sejam poucas. Ajude-me a ser rápido para ouvir, lento para falar, e lento para a ira. Não me deixe falar palavras imprudentes, que podem perfurar como espadas. Em vez disso, dê-me uma língua que traz cura, não me deixe ceder a fofocas, ou falar palavras críticas, descuidadas, que machucarão os outros. Eu quero ser melhor a cada dia. São Jorge, mantenha o inimigo longe de mim, de modo que nenhuma conversa insalubre saia da minha boca, mas apenas o que é útil para construir, elevar e ajudar aqueles que ouvem. Não me deixe afligir o Espírito Santo através das minhas palavras. Meu São Jorge, neste mundo cheio de perigos, me proteja contra todos os males que possam me atingir. Me guie e me fortaleça em todos os momentos da vida, para que eu possa superar todas as dificuldades. São Jorge, jogo agora para fora de mim todos os maus pensamentos, pensamentos de desânimo, pessimismo, cobre minha mente de energias positivas. Lembrando-me constantemente de que sou filho de Deus e assim como você venceu na fé em Deus, eu também vencerei todos os obstáculos, dificuldades e problemas que aparecerem na minha vida. Tira os pensamentos negativos, meu São Jorge, e as limitações da minha mente. Fixe meus pensamentos, São Jorge, sobre o que é verdadeiro, honrado, certo, puro, adorável e admirável. ajude-me a pensar sobre coisas que são excelentes, dignas e positivas para a minha vida. Não me deixe copiar o comportamento e os costumes ruins deste mundo, mas transforma-me em uma nova pessoa, mudando a maneira como eu penso, que não seja a minha vontade, mas a vontade de Deus Todo-Poderoso para a minha vida, que eu aprenda a aceitar tudo o que Deus me oferece de braços abertos, com fé e confiança nos caminhos que Ele reserva para mim. São Jorge, me guie pelo caminho certo, me dê força em cada fraqueza, coragem em cada medo, esperança em cada decepção e fé para vencer sempre. São Jorge, bloqueie as tentativas do inimigo de me fazer duvidar de que estou nas mãos de Deus, de duvidar da minha fé. Credo em cruz, inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus, inimigo da luz, em nome de Jesus. São Jorge, te expulsa da minha vida, sai da minha família agora, sai do meu trabalho, sai do meu relacionamento, eu não te aceito na minha vida. São Jorge, corta agora com a sua espada de guerra, toda a maldade que prejudica a minha vida. Eis a cruz de Cristo, afastem-se as forças do mal, venceu o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Filho de Davi. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem tremerei? Senhor, estendei vossa mão poderosa, em vós confio firmemente. Eu não ando só não, porque Deus envia seus anjos para me proteger e São Jorge poderoso com as suas armas de luta me defende de todo o mal. Que São Jorge passe neste momento aonde quer que você esteja para te dar força e poder nas batalhas do dia a dia, para você ter a vitória na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo, não há inimigo que me derrube, não há mal que me assole, pois São Jorge vai na minha frente e comigo ninguém pode. credo em cruz inimigo da luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Inimigo da luz, em nome de Jesus, São Jorge te expulsa da minha vida, sai da minha família agora, sai dos meus planos de sucesso, sai da minha casa, eu não te aceito na minha vida. São Jorge, corta agora toda a perseguição, todo o poder das trevas que prejudica a minha vida, a minha vida vai caminhar, São Jorge que é enviado por Deus está à minha frente, abrindo todos os meus caminhos, os caminhos do amor, da prosperidade, da felicidade e os meus caminhos financeiros. São Jorge, corta agora com sua espada brilhante todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, corta todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, corta todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uno o bem ao bem para que o bem se espalhe e corta o desamarro, desato, desenlaço o que é mal do mal para que seus grilhões se enferrugem e apodreçam no fogo eterno. Toda a potência infernal fica agora subjugada aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e meu corpo torna-se são, minha mente pacífica e serena e meu coração iluminado pelo poder do céu, do alto, do infinito mais belo que há. A cruz é a minha luz, a cruz é o meu símbolo. São Jorge, coloca aos pés da cruz de nosso Senhor todas as minhas dores físicas e espirituais, coloca no sangue sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo todas as ciladas armadas e praticadas pelo poder diabólico. Nenhum poder do mal é mais forte que o poder que está envolto em mim, pois pertenço a Jesus Cristo, pertenço a Ele de corpo e alma e comigo ninguém pode. pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo eu renuncio nesse instante a todas as tentações que vêm me perseguindo porque sou criatura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e porque eu creio no mistério da Santíssima Trindade e porque eu creio no Teu sangue derramado na cruz para a salvação dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro e creio em Maria Santíssima que foi escolhida para ser a Mãe Gloriosa de Cristo o Verbo Encarnado e creio na solução de todos os meus problemas sejam de ordem emocional material físico ou espiritual sendo eles difíceis ou não eu creio nas portas abertas para minha vida porque não as vejo aberta mas porque sei que meu Pai o meu Criador o Criador de todas as coisas as estão abrindo para mim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém gratidão Senhor por tudo que tenho e sou e com fé em Deus nada nem ninguém poderá deter a minha vitória porque pela fé eu creio nas suas providências para minha vida gratidão São Jorge guerreiro por batalhar em meu favor e continuar a me proteger em todos os momentos da minha vida que assim seja